E aí, conheço o beco, labirinto dessa rua Já vi mais sangue no chão do que vi minha mina nua Fissurado à luz da lua, acostumado com sufoco Mas porão não intimida quem é rato de esgoto Foda-se, selva de pedra, quem é amigo ou inimigo Além do oitão na cintura, tem açouro antiofídico Tempo ruim de fato, mas não que isso me importe Traição aqui não é mato, traição aqui é morte, porra Sei desde novo a proteger as minhas costas Ando pisando em ovo, às vezes em corpos ou em bosta Corvos te rodeiam se tu não der uma resposta Encha eles de bala ou clava tua cova Para, pensa, a tua próxima atitude Pode ser que te levante ou então talvez derrube Antes que te culpe, mas nunca se desculpe Coração de pedra com porrada que se esculpe Não veja, não fale, não ouça, fiote Tem que aprender a conviver com a história Em boca fechada nunca vai entrar revólver Quem tentou ser herói não voltou pra contar história Em cada dez, onze é coração de gelo Se tu tem segredo só conta pro próprio espelho Porque nesse lugar fogo amigo que te mata E se bobear teu chapa te passa a faca Vai, jogue os dados, mas não confia é melhor Então cheque os lados, veja que cê vai tá só Vacilou vai dar dó, cê não sabe, adivinha A vida é um padre, então não seja um coroinha Cê tá fudido, risco, inocência da lista Aumenta a tua malícia antes de descer pra pista As tala à vista, baby, não se preocupe Aqui nós tá cagando com os textão de Facebook Foda-se teus looks, teus panes, eu nunca quis Cês coleciona roupa enquanto nós cicatriza Aqui, rap raiz do lado sul do país Onde a morte e a vida se separam por um triz Escuta eles falando, eu cuido com quem ando Eles tão me testando, destravo o canhão Judas delatando, pupilas dilatando Mentiras vão contando e nós caçando Esses cuzão, um por um, irmão Nas costas, cobra, dá o bote Dependendo da proposta, te fode por um malote Segura, molecote, adeus e boa sorte Pra sobreviver, cê vai ter que bater mais forte Ó, aqui cês não tem o dó Cês mexeu com o pior Aqui tua opção é mostrar respeito Ó, se vai virar pó A situação de dar dó Recepção, aqui é dois pé no peito Ó, aqui cês não tem o dó Cês mexeu com o pior Não tem tem quanto, só não corre pra que eu morro Ó, assim vem vai virar pó A situação de dar dó É tudo bem, e pra você é tudo que for Eu vou no Big Slim Shade Fuck essa fanpage Mudo o mundo no rap Não sofro igual Coltrane Tipo Lebron James Faço ponto de três Arrisco minha vida nessa Quanto mais uma vez Quando penso em parar Vem outro beat sinistra Azar que passei na rap Do braço, eu não sou bem vi Coisa que a maioria Só vê no enredo do filme Vive, vive em si Meu rap ainda vi Dentro do escritório Tento fazer um G O rap não me sustenta Então eu faço por mim Pra ver se gravo mais uma A ponto de estourar No ponto que eu tô no jogo Não tem mais como voltar Tem vários moleque aí Que tão se espelhando em mim Quando eu olho no espelho Um demônio que vive em mim Rogias da madrugada Drogas e confusão Não me segue Eu tô perdido Igual caverna do dragão Eu sou mais um nessa jornada Louca chamada vida Eles falam mal do letro Porque o sucesso irrita Eu vou matar essa drag Como se fosse um T-Rack Sem atacar MCs Lembrar de Big 2-Pack Plantar a paz nesse hack Pra não voltar na história Que pra ser rapper precisa Matar alguém pra ter glória Minha batalha é de ai Pra ver minha mãe sorrir Pagar minhas contas com dom E poder viver disso aqui Batendo como ali No ringue não vou cair Se vale o cinturão do meu sonho Eu vou conseguir Bater embaixo e subir Esquivar, gingar nas cordas Mata tempo, pendular Jab direto, sai fora Cruza upper, nocauteia Pega o troféu, comemora Aperta a mão do inimigo Saca o dinheiro e sai fora Enjaulado eu li a Dalai Lama Busquei sair do drama Muitos lá tão lendo o livro Entre o grato e a chama Sem família e sem dama Magoados, esquecidos Veja você que reclama Agradeça por tá vivo E ter saúde pra correr Atrás dos objetivos Uma cama pra dormir Comida e alguns amigos Muita gente não tem isso Nem o básico do básico do básico Pra simplesmente sentir um alívio Tamo junto no incentivo Reio no sexto sentido Enfrentei o mal do mundo E não me dei pro vencido Ó, de cês não tenho dó Cês mexeu com os piores Aqui tua opção é mostrar respeito Ó, se vir vai virar pó A situação de dar dó Recepção aqui é dois pé no peito Ó, de cês não tenho dó Cês mexeu com os piores Não tem tempo, só não corre pra que eu morro Ó, se vir vai virar pó A situação de dar dó Dentro do meio pra vocês Um que se foda Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau